Fala galerinha do meu canal, se inscreva aí no meu canal, compartilha aí, que é novo, já aperte no sininho, aperte no botãozinho pra se inscrever no meu canal, compartilha, comente, qual que é a besteira, se você gostou desse vídeo, comente, se você não gostou desse vídeo, comente, se você não gostou desse vídeo, comente do mesmo jeito, se o áudio tiver ruim, ou qualquer coisa do tipo, você já avisa aí nos comentários, porque eu acho assim, que a sua inscrição é pra eu ganhar a sua inscrição e também pra vocês me ajudarem a melhorar o áudio, melhorar os vídeos, entendeu? Então, vocês não devem me ajudar no canal, no coração, e vamos jogar mais um jogo de futebol, eu acho que é novo, já se inscreva, quem caiu de para-quedas, já aperte no sininho, e aperte na inscrição pra você se inscrever, quem já é meu inscrito há muito tempo, estamos aqui, vamos jogar um joguinho. Vamos jogar um joguinho. Fé na Robin. Fica na Robin. Fica na Robin. Fica na Robin. Cooguinho. Meu Deus do céu. Fica na Robin. Tá travando mais do que esse caso, Telecon. Ó. Tá é ruim, hein. Estou fazendo vergonha, hein? Pega! Esse aí ficou novo inscrito aí, galerinha do meu canal, quem é novo, se inscreva! Tu, tu, tu! Não tá gostando aí, já comente o vídeo aí, muito bom! Tchau! Ah, ok! Eu acho que viu cara, sem querer! Cara, deu um gol, mano, 3x20! Ele deu um pouco para a oposição. Bem-timed, e bem defendido. O defender está na bola. Ele deve forçá-lo, provavelmente. O keeper está jogando. É muito jogado. Vamos ver... Vai fazer gol, vai entrar dentro... Que lavado... Vala meu Deus do céu... Vamos ver o gol... Vamos ver o gol vai ficar assim... Voltando... Seguindo... E vamos dar uma trocadinha aí pro jogador... E faltando isso... Vamos trocadinha no jogador aqui... Vamos dar uma trocadinha aqui pra cá... Pra cá... Pra cá... Vamos... 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 Vamos...